Na última terça e quarta-feira nós estivemos visitando alguns municípios do nosso estado estive no município de Acauã acompanhado do prefeito Molão participando da inauguração da nova sede da prefeitura além disso nós pudemos visitar algumas obras em andamento destinadas por meio de emendas individuais do nosso mandato além disso tivemos também em Jaicóis ao lado do prefeito Neném de Edite participando das comemorações de 183 anos de emancipação política daquele histórico município município que tem uma história no Piauí relevante com uma base educacional muito forte e que também nós pudemos lá participar da realização do adversário também destinando uma emenda parlamentar para atividades culturais como foi a questão das festividades lá no município de Jaicóis e também na quarta-feira nós estivemos no município de Santana do Piauí ao lado da prefeita Maria José buscando conhecer um pouco da realidade do município um município de apenas 25 anos de emancipação mas que enfrenta problemas sérios em decorrência de desmandos das gestões anteriores e nós nos comprometemos de estar aqui na Assembleia também defendendo os interesses do povo de Santana do Piauí Obrigado! Obrigado!